Música Olá, bom dia! Hoje o painel vai mostrar que os animais de estimação tem sim muita, muita influência na vida e na economia do paranaense. Hoje já temos mais cães que crianças em muitas famílias do nosso estado. E é daqui, um dos criadores de cães raros do mundo. Fique com a gente, o painel está começando agora. E ó, tá bom pra cachorro! Música Uma recente pesquisa do IBGE está dando o que falar. Afinal, ela revelou que o Paraná está em primeiro lugar entre os estados do Brasil com mais cães que crianças dentro de casa. Música O painel veio até um canil na região metropolitana de Curitiba. Aqui, o Eduardo cria duas raças raras de animais. Quais são, Eduardo? Então, eu crio duas raças consideradas raras no Brasil e no mundo, né? E ao mesmo tempo exóticas também. É o Canecorso, uma raça originária da Itália. E o Dogo Canario, uma raça originária das Ilhas Canárias na Espanha. Isso aqui são os bebês, né? Nós estamos no versário. Gordinho, vamos! Esse qual raça é? Essa chama-se Dogo Canario. É filho de um cachorro importado da Espanha e tal, né? E vamos ver, vamos colocar ele pra... Vem cá, Gordinho. Vem cá. Vem cá. Vamos passear, Doutor. Quantos meses tem esse cãozinho? Esse aqui está com 60 dias. Ele é um bebezinho. É um bebezinho. É um bebezinho. Esses cachorros, eles normalmente são comprados pra que fim? Qual a finalidade? Enfim, são cães que a função dele é de guarda e companhia, né? Então, eles são tão bons na guarda como na companhia. E são cães inteligentes a ponto de saber diferir uma situação de risco de uma situação normal. Então, tipo, a partir do momento que vocês, por exemplo, estão aqui no canil e estão comigo, eles sabem, estão brincando e tal, né? A partir do momento que um intruso, alguma coisa quer adentrar... Eles sentem uma ameaça, eles viram um cão de guarda. Aí já viram mais territorialistas, né? Dá uma olhadinha neles aqui, ó. Aqui realmente, olha, eles querem brincar. Mas eles estão bebezinhos aqui, eles não ficam desse tamanho não, né? Eles chegam aqui tamanho. Esses aí estão aproximadamente com 60 dias, né? Eles vão ficar aí na fase adulta, beirando 50, 55 quilos mais ou menos. Quanto de ração ele abriu, até parei de perguntar. Meu Deus do céu, ele vai abrir essa grade, vai soltar esse cachorro. Esse aqui é o Buda, ele pesa quantos quilos? Aproximadamente 60 quilos. Ele tem quanto tempo de vida? Três anos. Três anos. E o Buda tá aqui, mas é temporário, né? Ele tá pra viajar, ele vai pra família dele. Se tudo der certo, ele vai acabar indo pra China. Tá todo negociado pra ser vendido na China. Qual é o local desse mundo que você mais vende seus cachorros, produzidos aqui na região de Curitiba? Estados Unidos. No mês, o consumo é de uma tonelada de ração. Agora, claro, né? Toda ração que eles consomem, alguém vai ter que limpar. Como é esse trabalho e você faz o que com essa matéria-prima produzida por eles? A gente centraliza toda a matéria orgânica, não só as fezes, mas enfim, folha, tudo que for de matéria orgânica. E o biodigestor, com alguns procedimentos, ele acaba gerando o gás metano. E esse gás metano a gente acaba utilizando ele na cozinha, aquecimento de água, essas coisas. Bom, aqui o atendimento é VIP. Com certeza. À noite eles vêm pra esse ambiente, que é um ambiente climatizado, né? Então, independente do clima lá fora, aqui sempre vai estar um ambiente mais estável. E esse aqui é especial também, porque ele é o seu, né? É, esse cara aqui é o cara que faz a guarda da minha casa, né? Agora o Eduardo vai soltar o Big pra gente fazer umas imagens. E eu e o Ricardinho, auxiliado da nossa equipe, a gente vai ficar desse lado aqui, gente, só assistindo. Boa sorte, tia! Tá? Vai lá, traz o Big, traz o Big pra gente filmar. Eu dediquei grande parte da minha vida à informática, sempre estudei informática, me formei em ciência da computação. Por obra do destino, da natureza, acabei sendo contagiado com os cães. Uma eventualidade onde eu morava no apartamento, meu apartamento foi invadido e tal, por ladrões. E naquele momento eu decidi levar a minha família, na época eu, minha esposa e meu filhinho, a morar numa casa. E eu estava obstinado a ter um cão de guarda. Então foi aí que eu consegui, eu comprei o meu primeiro cão de guarda. Era dessas raças? Eu comprei o primeiro canecorso, isso em 99, então, tipo, aí começou a minha vida, o meu estilo de vida acabou se alterando um pouquinho, até o ponto de eu decidir largar totalmente a minha profissão e me dedicar full time aos cães. Pode! Pode pegar nele? Pode, pode, totalmente tranquilo. Com certeza? Com certeza absoluta. Pode pegar, sim mesmo. Tudo bem? Pode pegar. Coisa, por que que eu não tenho medo de cachorro? Pronto, conseguimos. Uau!